Bom dia, já tá com o microfone? Sim, bom dia. E, Mili, você vai falar do quê? Nutrição, alimentação nas férias. Vou dar umas dicas. E cadê a sua filha? Veio? Seus filhos, né? Meus filhos estão ali. Ah, estão ali. Daqui a pouco já vão entrar, o microfone já chegando. Eu quero lembrar que esse é o nosso último programa ao vivo. Mas não fiquem tristes, porque gravamos vários programas super legais. Na semana que vem tem um especial dia 24, na véspera do Natal. Lindo, lindo de morrer. Nós trouxemos várias pessoas que trabalharam com a gente durante o ano. Colaboradores que vieram contar histórias pessoais da vida deles. Histórias de superação e que vai encher seu coração de luz, com certeza. E no dia 25, o dia de Natal, nós temos uma história fantástica. Telespectadores, lá de Recife, Pernambuco, um meu beijo pra vocês. Eles tinham um sonho. São fiéis telespectadores do Manhã Leve. Eles tinham o sonho de vir aqui até a Aparecida, de conhecer o Santuário. Já são casados há muito tempo, são senhores. Olha, e a gente realizou esse sonho pra eles. Vocês vão amar, vão adorar. Então é o programa de 24 e 25. Esse é o nosso programa, o último programa ao vivo, por isso que nós vamos brincar e rolar e bola. E tá aqui o Tio Energia. Tio Energia, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Esse aqui é pra sentar ou é cenográfico? É cenográfico, isso aqui é cenográfico. Eu posso tirar meu sapato? Por favor, melhor. Então eu vou, tem piscina de bolinha que fizeram aqui, boia de donuts. Essa boia de Flamingo que tá fazendo o maior sucesso na criança. Todo mundo quer uma... Antes era unicórnio, né? Agora a boia de Flamingo. Essa boia, guarda-sol. Gente, que espetáculo. Conheço o Tio Energia... Vou pôr aqui. Conheço o Tio Energia desde lá... Digo, é tão pequenininha aqui, ficou uma criança. Desde lá de Guararema, lembra que a gente se conheceu no hotel de Guararema? Foi no hotel, foi no hotel de Guararema. Então, e agora você veio aqui pra brincar com todo mundo. Vamos brincar com o pessoal. O que a gente pode fazer nas férias com as crianças? Tem bastante atividade que a gente pode propor, os pais podem propor pras crianças, né? E a gente vai tá fazendo aqui no estúdio, até mesmo pra tentar simular um pouquinho do espaço pequeno da casa deles. É verdade, porque às vezes, né, a gente mora em apartamento. Sim, apartamento. E aí a criança acaba não saindo. Tio Energia, conta com a sua energia hoje. Vem pra cá, que eu vou sentar aqui, que eu vou falar um pouquinho com a Lígia. Oi, Lígia. E esse aqui, qual que é? É o Theo. Theo. E esse aqui também é sua? É a Beatriz. Beatriz. Você já veio aqui no programa, não veio? Ainda não. Ainda não? Eles são filhos da Lígia com o Renato, que trabalha no jornalismo, no esportes. Qual é o nome do seu pai? Como é o nome do seu pai? Ele fala o primeiro nome. É o que? É o Olacir Renato. É o Olacir Renato. É a combinação. Então, ele falou assim. E você fica louca também, como todas as mães, na época das férias? Fico. Ah, mas é gostoso. Eu não vejo a hora de chegar as férias. Eu gosto muito. Mas você consegue passar algum tempo com as crianças? Maria, eu sou meio louca. Eu pego os meus e mais de todos das minhas amigas e levo pra minha casa. E o que você faz lá? Tudo que é artesanal. Então, vamos pra cozinha, donuts, biscoitos. Todo dia tem alguma coisa. Eu ensino as meninas a costurar, eu ensino a pintar, né, Théo? Então, é uma bagunça boa. Théo só tá olhando ali no vídeo. Olha como você tá bonito lá na televisão, Théo. Você acha que você vai seguir a carreira do Capitão América? Ou vai ser Capitão América, que nem a camiseta? Então, tá bom. Os meninos dão mais trabalho ou as meninas? Se bem que grandona já não dá trabalho, né? Dá sim. Dá sim. Eles são muito hiperativos, os dois. Eu não tive uma criança quietinha. Sim. Então, eu não consigo ver a diferença dos dois, entre menino e menina. Pois a Bia também é bem agitada. Mas, é... Menino é um pouquinho mais além. Só um pouquinho mais além. É porque também tem a força física, né? É. Você é a mesma ou a... Beatriz. Beatriz, de novo. Porque a tia aqui é muita criança. Não consigo guardar. Beatriz, e você acha que sua mãe dá conta de vocês? Como que é? Ah. É. É? Ah. Ela dá conta da gente. Só que a gente faz muita bagunça, né? Então, às vezes eu fico até com dó dela. Por causa que o Théo apronta mais que eu. Então, né? Por que que irmão sempre fala do outro irmão e o outro irmão sempre fala daquele irmão? Ah, eu acho que é competição. É competição? Entendi. Bom, e o que que você ajuda? Na hora que chega as férias, você fala... Agora eu não preciso fazer nada. Eu vou dormir até tarde. É isso? Nossa. É? Minha mãe me acorda às oito horas da manhã. Mãe, deixa eu dormir. Eu tô de férias. Deixa eu descansar. Mas a gente acha que mudar muito a rotina de vocês pode fazer mal pra vocês. Por isso que a gente quer acordar. Mas tudo bem. A gente vai aprender a respeitar. Tá bom? Será que você pode vir pra esse banquinho aqui, ó? Vem pro Bibi. Vem pra esse e eu vou pra esse. O microfone aqui. Você é a... Gabriela. Gabriela. Você é filha de quê? Da Larissa. Da Larissa. E me fala, você também, você tem quantos anos? Eu tenho doze. Doze anos? Ah, doze anos já tá. Olha, unha pintada, né? Foi o Marte. Já tá curtindo outras coisas. O que que gente de doze faz nas férias, assim? Ah, a gente pensa em viajar, né? Pra tirar foto, pra postar no Facebook, né? Fica importante, porque às vezes a pessoa, tipo, fica aquela competição. Entra, amiga. Ah, eu fui pra tal lugar. Você fala, eu fui pra esse. Tipo, fica aquele negócio. Na minha época era só quando você voltava das férias. Agora não, é instantâneo. É, a gente já coloca lá, já posta pra falar que a gente foi, entendeu? Entendi. E brincadeira, assim, ó? Tipo, desenhar, entrar lá pra ser de bolinha pra você? Você gosta ou não? Não, eu até brinco às vezes com meus irmãos, mas tipo, gostar, assim, igual eu gostava antes, não é mais a mesma coisa, sabe? Entendi. E vocês dois? Qual é o nome de vocês dois? Tá bom. Miguel. Miguel, aí você tá de costas pra câmera, vamos ficar de frente, ó, pra você ficar bem bonitão. Você tem quantos anos, Miguel? Seis. Seis. E a sua irmã tem quantos anos? Três. Três? Fala com o microfone bem pertinho, assim, tipo artista, é. Então, e o que você gosta de fazer daqui? O que você mais gosta? Ih, tem tanta coisa que nem, nem, nem sabe, né? O que você gosta de brincar que tá lá? Ih. Não tem problema, não precisa. Deixa eu ver essa irmãzinha. Eu gosto de desenhar. Agora que eu vi, você fala, né? Eu gosto de desenhar, então você vai ficar naquele desenho lá. Deixa eu ver a irmã, mas é daqui a pouco. E você, irmãzinha? Já, não me abri. Você gosta do quê? Daquela piscina de bolinha? Tio Energia, como que faz pra lidar com tantas idades? Por exemplo, as mães aqui têm idades diferentes de filhos. E aí, o que a gente faz? É uma situação bastante interessante pra falar no mínimo, né? Mas, assim, existe brincadeiras que são voltadas pra uma faixa etária menor e as brincadeiras voltadas mais pra faixa etária de 12 aqui, que eu tô vendo que tem duas, né? 12, 7 e 11, né? Então, assim, tem duas grandes faixas etárias aqui. Mas a gente vai propor as atividades, né? E depois, se for permitido, a gente explica. Ah, essa aqui é de mais idade, menos idade. É porque, de repente, não chama atenção. Porém, as atividades que são feitas pelos pais dentro de casa, geralmente, o de mais idade com o de menos idade, eles sempre participam juntos. Porque é fato, quando os pais propõem, eles vão brincar. Não tem gente. Vai brincar. Daqui a pouco eu vou conversar com a nutricionista, que eu já dei um alô pra ela, a Lilian Custódio. Ela é nutricionista e educadora. Trouxe os dois filhos aqui que já vieram. Você já veio, né? Os dois já vieram, né? Os dois já vieram. O Henrico, de 12 anos também, e o Frederico, de 7. Então, eu tô vendo que vai ter turma de 12, turma de... 3, 4. É, 3, 4. Vai ter outra turma. E tem a turma das mamães grandes, que a gente também vai brincar. Teremos artesanato com a Lígia. Bom, vamos ter muitas coisas aqui no programa de hoje. Vou devolver o microfone pra você. Deixar aqui algumas coisinhas. E já volto um minutinho, tá? E agora, eu vou falar com a Lilian. Peraí. Já venho pra este lado. E os dois filhos. Muito obrigada. E os dois filhos. Lilian, me conta. Como manter a rotina de alimentação na época de férias? Um desafio. Desafio, né? É, sobra muito tempo. E aí, eles começam a falar aquela famosa frase. Mãe, estou com fome. A cada 5 minutos. Olha a cara dele. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Se quiser falar, pega o microfone. Tá. Então, a proposta é a seguinte, Maria. É tentar fazer uma rotina pra eles alimentarem. Lembrando que eles estão de férias. E propor os alimentos que eles precisam. Os alimentos adávulos. Mas de uma forma divertida. Como é. Como tem que ser as férias. Né? Então, a gente oferece aquilo que eles precisam. Mas de uma forma atrativa, encantadora. Né? Nós vamos falar sobre isso? Eu já posso começar. Não, a gente só tá introduzindo. Tá certo. Vamos ver o que o Frederico mais gosta das férias. O que você mais gosta? Pode pegar o microfone. Fala aí. Andar de bike e nadar. E nadar? O Fred tem um lema das férias. Pergunta a ele qual é o lema dele. Qual o seu lema? Férias é? Vida. Vida. Férias é vida. No primeiro dia de férias, ele falou, mamãe, férias é vida. É, o problema é que vocês entram de férias e a gente não entra de férias. Aí a nossa vida fica toda complicada. Você sabe disso ou nem tem ideia? Não. Não? Vamos falar um pouco com o Henrico, né? O Henrico que tem 12. Você tem noção de toda a dinâmica, a logística, toda a organização que a gente tem que fazer? Então, tipo, às vezes eu até ajudo, né, mãe? É que o Fred é mais complicado, porque ele quer sair toda hora, quer brincar. Então eu também gosto muito. Entendi. Mas você gosta das férias? Gosto. E você ajuda a sua mãe ou não? Ajuda. Ajuda? O que você faz? Ah, às vezes eu acuderei a tirar a mesa, é... cuidar do Fred. É? Então tá bom, né? Basicamente ele vai caçar o Fred pra mim. Caçar o Fred. Esse Fred. Esse Fred. Olha, tio Energia. Eu tô ouvindo ele. Olha o Fred, hein? O Fred. Bom, então obrigada por enquanto. Vamos falar aqui com a Larissa, que é você que é a filha da Larissa. Não precisa nem mudar de lugar. A Gabriela tem 12 anos, já falou um pouquinho. O Miguel, 6 anos. Pera aí. Miguel, 6 anos. A Ana Beatriz, de 3. Cadê o Heitor? O Heitor tá ali com o papai. O Heitor tá ali com o papai que tem 2 aninhos. Larissa, me fala qual é o maior desafio das férias? Pra mãe. Passar o dia, o dia todo, porque eles acordam já naquele pique, né? Energia, como você mesmo disse, a gente não entra de férias, né? Com 4 crianças em casa. Então você imagina como que é. Meio que o dobro do trabalho que ela tem. Ainda mais pelas faixas etárias serem diferentes. Aí a Gabi é a caçadora lá de casa, né? Gabi, ela ajuda a gente a caçar os pequenininhos. Mas tudo acaba dando certo. Não, no final dá tudo certo. A gente brinca bastante com eles lá em casa. E eu também faço algumas artes, igual ela disse, da gente catar o filho dos outros e levar pra nossa casa junto. Então a gente tem uns agregados lá em casa. Aí junto uma turminha pra fazer bagunça. Olha, a Ana Beatriz, ela tá super confortável. Vamos dar um close nela aqui? Eu tô adorando. Você tá sentindo a vontade, né? Tipo, gostoso ficar aqui, não é? A produção montou esse espaço maravilhoso. Eu acho que você tá certíssima. Eu até já tirei o meu sapato e vou aproveitar também. O que a gente vai fazer hoje aqui? Primeiro eu vou conversar com o tio mais sobre como auxiliar as mães aqui. Depois a gente vai ensinar um artesanato, não é? Depois a gente vai ensinar sobre nutrição e entre outras coisas. Tudo junto aqui. Vocês estão preparados pra esse programa? Sim. Porque esse programa... Tem mais uma tia aqui fora? Tem pra ajudar, tia menor. Tia? Menor. Tia menor, vem pra cá, vem pra cá. Ela tá lá olhando. Vai lá do lado do tio, dá um beijo aqui na tia grande. Vai lá, vai lá do lado. Tem um microfone pra passar pra ela? Eu queria agora, com base no tudo que as mães falaram... É claro que quem tem um lugar pra mandar pra recriação, fica mais fácil, porque vocês ficam com tudo, né? Como que vocês aguentam tantas crianças? Me fala, assim, não a das daqui, mas assim, eles ficam às vezes com 20 crianças. Me fala, qual é a mágica? Não, na verdade, é o que a gente gosta de fazer, né? A nossa profissão, é o que a gente gosta. Muitos pais até falam isso. Não, vocês estão de parabéns, vocês vão direto pro céu. Mas a gente gosta de fazer isso, né? Eu até costumo dizer que eu continuei criança e apenas entrou a responsabilidade de adulto. Eu continuo com as brincadeiras, brinco até hoje e, assim, é o que a gente gosta de fazer. Então, não tem como não fazer bem feito, não tem como não ser receptivo pra eles e não querê-los sempre perto da gente. O tio Energia, no fundo, ele chama Luiz Fernando da Silva, mas todo mundo deve te chamar de tio Energia. A gente pode contratar você, por exemplo, pra ir em casa, funciona um recriador em casa, que desça lá no prédio, juntar os amigos? Sim, 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 com certeza. O que a gente vende bastante na empresa é a questão do entretenimento em condomínios, né? Principalmente em condomínios, que é um nicho muito grande hoje. Tem essa questão da segurança, o pai só abre a porta ali, as crianças desceram, que a gente brinca. Ligou pra gente, a gente vai um dia à festa. E as crianças que hoje são tão tecnológicas, elas gostam de brincar dessa coisa normal da brincadeira também? A gente tem visto que, assim, por eles não conhecerem, tudo é novo pra eles. E o que é novo pra eles chama a atenção, é bem prazeroso, chama a atenção deles. A gente já fez aniversário, assim, com criança de 8, 9 anos que nunca tinha brincado, por exemplo, de um pique-esconde. E vira a mãe depois pra gente, assim, extremamente satisfatório. Fala assim, nossa, tio, meu filho tá brincando de pique-esconde. Ele nunca tinha brincado de pique-esconde, sabe? Uma brincadeira popular, tradicional, antiguissíssima. E, assim, eles participam, eles participam, com certeza. E aí, tia Menore, qual é a brincadeira que faz sucesso hoje entre as crianças que usam todo o celular? Ah, o pega-pega sempre é a sucesso, né? As crianças, principalmente os pequenos, nessa faixa etária, gostam muito de correr, né? Mas, no geral, como ele falou, é um desafio, porque eu acho que, hoje em dia, o mundo tá violento. E não é culpa das mães só não deixar sair na rua. É uma preocupação que elas têm. Claro. Né? Então, mas não pode se deixar perder essas brincadeiras tradicionais, brincadeiras antigas. Então, a gente tem que dar um jeito aí pra resgatar essas brincadeiras e não deixar isso se apagar, né? É isso aí. Bom, cada um pode ir daqui... Oi, vovó, vocês ficam aí por enquanto. Eu vou pedir mais um minutinho pra vocês. Aí, no intervalo, a gente vai organizar o que cada um quer fazer, né? Pra ser livre. E aí, a gente vai explorar tudo e vamos falar de pés. Então, se você tá de pés, você criança ou você mãe, acompanha o nosso programa de hoje, porque tá mais do que especial. Tchau. E aí, a gente vai explorar tudo e vai ver ela tá acontecendo. Tá mais do que especial. Tchau. E aí, tchau. 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 E aí, tchau.